É um corre-corre de carrinhos pra todo lado, gente do Brasil inteiro. Palmas Tocantins, parecido do tabuado Mato Grosso do Sul. Todos estão em busca de moda, mas nada de frio. São roupas leves, coloridas, bem estampadas, com a cara da primavera e do verão. Estamos na Expovest, uma das maiores feiras de vestuário do Brasil. São três dias de movimento intenso em Cianorte. O carro-chefe nosso é a confecção, a capital do vestuário, Cianorte, ela tem essa tendência. Crescendo, a gente vem aí com dificuldades ou não, o mercado, só que a moda a gente tem que se modelar todo dia, né? Tem a crise, a gente tira o S e coloca o CRI no lugar, né? Durante todo o ano, os estilistas das mais de mil marcas aqui de Cianorte planejam e projetam as peças, que aqui na feira viram realidade. E a inspiração vem da Europa, o que é tendência no verão europeu agora, em breve vai ganhar as ruas no verão brasileiro. Mas será que a moda paranaense pega? No Rio Grande do Sul, sim. Bonita, diferente pra nós lá do Sul, né? Chega lá, vende tudo. Vendem, elas vendem bem. No Mato Grosso do Sul também. Gosta, é bem elegante, são as peças que vestem muito bem, faz sucesso pra lá. Tudo que tem aqui é muito interessante. Chegou lá, vende mesmo. Vende mesmo, não volta nada pra trás. Tem muita variedade, né? Estampas diferentes, exclusividade, né? Não é sempre aquela mesma coisa. Então é novidade, é tendências, aquilo que o pessoal gosta. E olha, com tanta gente comprando, comerciante nenhum pode reclamar. Ontem foi ótimo, hoje tá sendo muito bom. Muitos clientes de fora chegando também, a gente tá com expectativa maravilhosa. Pra aquecer as vendas, nada melhor do que mostrar. Na passarela, as roupas ganham vida e forma. E é assim que a nossa moda atravessa fronteiras. Tá muito lindo, tem muita cor, eu acho que vai vender muito esta coleção. Mulherada Paraguai vai adorar. Vai adorar, vai gostar muito. Eu vou ver toda semana pra levar as folhas. Música